Fala rapaziada, como é que vocês estão? Só de boa. Hoje estou com o homem aqui, Surya Records, o cara que já teve passagem por bandas como o Bond do Maluco e várias outras bandas aí que vocês conhecem. Surya, é prazer mesmo o cara estar te recebendo aqui. É prazer, satisfação imensa. É muito bom, velho, estar te recebendo aqui nesse podcast aqui em casa. Eu já trouxe você ao segundo convidado. Só te agradecer mesmo você aceitar o convite, velho. Isso é doido. Pra mim é uma honra. Sou fã do seu trabalho de antemão. Já te agradeço aí por ceder esse espaço pra gente. E vamos aí. Vamos aí. Vamos falar um monte de coisa aí. polêmica. É o cara das polêmicas aí, velho. Polêmica é boa. A galera fala, mas a galera gosta. Mas enfim, velho. Fala um pouco aí como é que você começou nesse meio aí. De onde que você é? É que você é de Salvador, né, velho? Eu sei que você era de Salvador. Depois que eu vim saber que você era daqui de São Paulo, velho. É, eu moro em São Paulo já tem nove anos que eu tô aqui. Comecei minha carreira meio que precoce, velho. Meu pai tinha uma banda tipo Lodum, saca de percussão. E aí eu pegava o repique, pendurava no pescoço. No pescoço o quê, rapaz? Na cintura. Né, o timbal no pescoço com a corda. Aí começava a tocar. Isso sete anos, velho. Sete anos. Sete, oito anos eu já tava no meio da rua. Aí meu pai me deu um cavaquinho, comecei a aprender. Aí passei pro teclado, que eu vi que o cavaquinho só ia tocar pagode, samba. E o teclado eu vi que tinha som de tudo. Falei, velho, vou pro teclado e... Graças a Deus, vim dar de certo. Mas você era da onde lá de Salvador? De que bairro assim, você era? Maçaranduba, Ribeira. Cidade baixa, né? Aham. Da hora, velho. E aí sempre toquei pagodão, velho. Axé é minha veia, né? Mas assim, e sua infância como é que foi? Foi difícil ou foi bem de boa, velho? Cara, a gente passava à vontade, mas necessidade, graças a Deus, nunca, né? Meu pai trabalhava na Vale do Rio Doce. E aí minha mãe também sempre trabalhou. E nunca a gente passou dificuldade assim. Só necessidade de querer alguma coisa. Sempre ter, porque videogame, essas coisas, aí sempre foi regrado, né? Mas aí com sete anos você começou no... Com a música. Com a música. Aí eu conciliava, né? A música com o esporte, que eu também jogava futebol. Cheguei a jogar uns meses no Vitória. Ó. E aí fui vindo, mas a música falou mais alto, né, velho? O futebol não deu liga não, velho? Mais ou menos, velho. Eu fiquei meio frustrado também, cara. É doido, bicho. Mas enfim, velho. E aí, qual foi a primeira banda que você começou mesmo a ingressar? Que, porra, agora começou mesmo de verdade. Cara, eu tocava de uma banda do meu bairro, chamada Simples Assim. Quem é de Salvador, da Bahia, conhece. Até no Brasil, porque foi a música pisadinha. Ô, vai na pisadinha, pisa. Era dessa banda simples assim. Você foi dos primeiros lá na banda? Foi. Caramba, da hora. Porque a banda era de samba, aí virou pagodão. Aí eu fui o primeiro tecladista dos caras. Aí eu achei que ia estourar, porque fazia TV, pida, se liga no pida. Eu sei. Quem é da Bahia e conhece se liga no pida, que é um dos programas mais... Mas estourou, assim, entre aspas, né? Aí depois a banda, eu fui pra outras bandas e tal. Beleza. Aí foi bacana. Mas depois dessa banda aí, quais foram os projetos que você passou até chegar assim o... Mega Hits, que fez um nome lá também, com a música Senta, Levanta. Senta, Levanta. Foi, fez um barulho. Patrulha do Samba, fiquei uns tempos. Groove Guedes também. Groove Guedes, ó. Até o Se Chamado, que aí foi a... Eu acho que a primeira oportunidade, assim, grande que eu tive foi assumir a banda Cortesia. Os teclados. Cortesia. Deixa eu ver. Teve alguém que passou pela Cortesia, velho. Alguém bem conhecido, assim. Eu não me lembro certo, velho. Mas, enfim, aí você passou na Cortesia. E aí foi, abriu muitas portas, velho. A Cortesia. Eu vim pra São Paulo pela primeira vez. 2005. 2005. Velho, eu tocando teclado, eu não tava... Essas coisas, não. Mas como eu era fã da banda, aí o tecladista que tocava com eles resolveu me indicar, né? Aham. Falou, velho, como você é fã, você já conhece o repertório todo, você que vai viajar no meu lugar. Aí eu vim. A gente ficou um mês aqui. Da hora, velho. Na época aqui em São Paulo, quem que tava estourado assim? Era naquela época, era 2005. O pagodão já entrava com força aqui dentro, velho? Tava já caindo. Tava caindo. Eu vim, tava caindo já. Mas, mesmo assim, tava muito forte. Ragatone, na época Tony Salles, sempre foi forte aqui. Rubinho, parece que é o rei do pagodão aqui em São Paulo. Estourou, todas as músicas dele são muito conhecidas aqui. Porque aqui é mais lamba aeróbica, né? Grupo de dança. É, exatamente, velho. A galera gosta muito daquele estilo de harmonia e tal, né? É. Então, essas bandas de hoje, de Salvador, de Paredão, tem que dar benção à galera das antigas. Eu acho que rola, às vezes, um pouco de desrespeito, né, velho, pela história dos caras. É, velho, é foda. E aí, tem que tirar o chapéu, velho. E aí, depois dessa banda aí, você foi pra qual? Véi, aí eu comecei, depois da cortesia, aí abriu várias portas, assim, de bandas locais. Aí eu montei meu próprio projeto. Antes eu toquei com o Diego Moraes, você conhece? Sim. É de Arrocha e tal. O Diego foi um dos percussores lá. Dão Ventura tem música com ele. Silvano Salles. Foi bem bacana, velho. Aí eu montei uma banda minha, banda Rebita, que era uma mulher cantando. Minha ex, 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 ex noiva, né? E aí, a banda começou a dar certo. Ela saiu, aí eu fiquei meio que estimulado em continuar. Aí resolvi vir pra São Paulo na doida. Mas que anos você veio aqui pra São Paulo, mais ou menos? Foi em 2012. 2012. Foi um desafio grande. 10 de agosto de 2012. No dia tava tendo um avião de forró no CTN. Tá doido. Foi um desafio da poxa, né, velho? Você largar de Salvador. Porque, tipo, aqui é novas culturas, né, velho? Salvador, você tá acostumado, né? Era... Eu já fazia o trabalho pro brother meu que tava morando aqui, da banda, trio do gueto, nome da banda. Eu já fazia os VS pra ele gravar aqui. Aí ele, velho, você não quer vir tocar comigo, não? Falei, ah, velho, ir pra São Paulo agora. Aí acabei que eu fui. Mas, mas... Fui não, vim, né? É. Mas nesse meio e aí, como é que você deixou de ser, tipo, você tocava teclado e passou a ser produtor, né? Eu tocava, eu já produzia algumas coisas, mas não tinha noção. Não tinha noção, né? Eu pegava as coisas e levava pro estúdio. Eu gastava um dinheiro, velho. Gastava dinheiro pra caralho. Cê é doido, velho. Gastava o que não tinha. E aí, velho, vou parar de gastar. Foi quando eu aprendi a mexer. Comprei um computador e comecei a desenrolar isso. Mas, assim, nesse meio e aí você passou por alguma banda assim, né? Você passou pelo bonde do maluco também, né? Foi. Fiquei uns três meses. Na época que o Dan tinha saído, aí ficou nessa, mudando de cantor. Todo mês era um cantor. Todo mês, hein? É. Aí, chegou um cantor de Juazeiro, Café. Aí eu comecei a tocar, fez Legendários, fez Balanço Geral, fez umas paradas legais e depois eu saí. Mas cê acha que o bonde do maluco na época perdeu pra caramba com a série de D'Aventura, velho? Muito. Cê acha que se D'Aventura não tivesse saído daquela época da banda, hoje ela estaria em, digamos, em outro patamar? Ou não, né? E estaria. É, o mercado é meio... É o risco, né? Foi que época mais ou menos que o Dan saiu da banda? Dois mil e... Ixi, eu não lembro. Se eu não me engano, foi dois mil e quinze que eu toquei, velho. Foi dois mil e quinze, dois mil e quatorze. É complicado, velho. Complicado. Aí você, a única banda assim de, tipo, de mais nome assim da rocha dele, assim da Bahia que cê passou, foi o Bond? Foi. E depois o Piscuila me chamou pro Furacão Love. Furacão Love. Quando eu tava em Salvador. Aí eu falei, pô, Pice, eu vou voltar pra São Paulo. Eu fiquei em Salvador dois meses, velho. Pra ver se rolava alguma proposta. Aí ele me chamou. Falei, eu vou voltar pra São Paulo. Não trouxe material. Aí vai ser complicado. Você acha que hoje não gira mais se descer pra morar em Salvador, velho? Pode ser. É uma vontade também, né? Mas eu entrego na mão de Deus. Você acha qual o lugar mais fácil que tem hoje pra você viver de música, velho? Dentro de Salvador ou aqui dentro de São Paulo? Aqui em São Paulo. Por que, velho? Porque o mercado eu acho mais amplo, velho. Sei lá. Hoje eu produzo funk. Em Salvador eu não vou conseguir produzir funk. Né? Piseiro eu produzo. Se bem que em Salvador a galera tá começando a me procurar pra produzir os piseiros, né? Mas lá era bem limitado, assim, a Pagodão e a Rocha. Tem aquele limite, né? Você concorda que, pelo fato de você tá morando aqui em São Paulo e produzir alguns cantores daqui, hoje você tem uma notoriedade maior lá dentro de Salvador? Entre os cantores? Eu acho que sim. A galera me procura bastante. Acho que você já tem uma visão diferente, né, velho? É, por causa da visão. Lá em Salvador tinha a visão muito regional. Acho que acontece com vários, velho. Até cantor, tá ligado? Eu tiro isso por mim também, velho. Antigamente, quando eu comecei com o meu canal, eu só falava sobre a rocha e a rochadeira, velho. E de lá, né? E eu fiquei limitado demais, bicho. Eu fiquei um ano suando, não consegui pegar 100 mil inscritos, velho. Não, foi um ano e meio, velho. Quando você expandiu pra fora. Isso aí o negócio cresceu, porque embora a gente ache que o Pagodão, por exemplo, já teve o seu momento aí de estourar em todo o cenário nacional. Mas só que hoje, velho, ficou muito limitado dentro de Salvador. Acredito que seja pela letra das músicas ou alguma coisa assim. Você concorda, velho? De Pagodão? É, o Pagodão. Já começou a polêmica agora, né? Não, mas é sério, pô. Você não acha, não? Eu acho muito a galera tá mente fechada em Salvador. Demais, velho. Você vai nos carros e você só escuta a pornografia no Pagodão. Só a pornografia. E é bem complicado, porque a galera consome massa, velho. Massa. Não vou depreciar o trabalho de ninguém. Mas vamos pensar Brasil, né? Exatamente, velho. Exatamente. Porque essa música vai bater na mala, mas não vai bater na rádio, na TV. Você acha que hoje é meio que difícil um cantor de Pagodão chegar no nível nacional com as letras das músicas? Muito difícil. Quase que impossível. É porque é foda, velho. Porque embora, já que tem um funk que já consagrou o nome já, aí você pega o Pagodão e não vem nessa agora e só putaria, putaria, putaria. As pessoas, pra consumir, vai dar trabalho, velho. É que nem a questão do funk, velho. O funk, quando você escuta funk, você fala assim num funk. É só putaria. O que vem na mente das pessoas quando falam em funk, às vezes é o preconceito da putaria. Mas se você escuta um Paulinho da Capital, o MC Marques, o Lipe, o Hariel, são os caras que são os poetas hoje do funk. As letras são muito boas, velho. Eu escuto bastante. Você acha que o que deve fazer, assim, pro Pagodão voltar ao seu que era antes, velho? Ali antes, digamos que 2003, né, 2004, naquela época, o que você acha? Os caras começaram a se conscientizar nisso aí. Não é só putaria que vende. O povo botou na cabeça que só putaria que vende, só falar palavrão que vende, mas vende ali no momento, entendeu? Você não vai expandir seu projeto, a não ser que você queira tocar só no seu bairro. Então aí, aí eu concordo, mas pra expandir, velho. Até eu fiz um vídeo, uma época passada aí, que eu falei que aqui dentro de São Paulo, a rocha dele, a rocha entra muito mais que o Pagodão, velho. O que você acha disso? Eu acho porque eu sou operário do Pagodão aqui em São Paulo, né? Eu sempre toquei Pagodão, acompanhei vários artistas aqui. Canário, Bambam, Ed City, Rubinho do Exos Bambas, né? Vários, velho, vários, vários. E eu vejo que a galera tá meio devagar pra questão do Pagodão, né, velho? A galera tá mais indo pro funk, pro piseiro, do que Pagodão. É porque você vê um grande exemplo, eu tava falando pros caras, você vê, tipo, o rei da Cassimia, ele vem aqui pra São Paulo, ele toca, e agora mesmo aqui em São Paulo, ele tá tocando o mês todo, velho. Aí você pega um cantor de Pagodão aqui dentro, já a galera não consome. E eu falei que poderia ser essa coisa da galera não consumir, porque as pessoas que moram aqui em São Paulo, os baianos aqui em São Paulo, podem ser mais pessoas de dentro do interior, já que o Pagodão é mais centrado dentro da capital. Pode ser isso. Mas pelo mesmo, pro outro lado, a galera do interior também curte Pagodão. E aqui dentro, velho, você não vê tocar. Não vê tocar nada, em mala, não vê tocar, não toca. Não toca, velho, é um negócio que... E é um fato, às vezes o povo pensa que a gente tá com ranço em falar isso, mas não é. Eu queria muito, velho, que o Pagodão... Só você, é minha raiz, velho. Eu queria bastante. E assim, tio, o Canaro meu, você é doido, eu sou fã de Canaro demais, velho, você é doido. Eu queria que o Canaro tocasse aqui dentro mais, velho. E aí, hoje, eu converso com alguns amigos de Salvador, artistas, falei, velho, Pagodão aqui tá... Não vou falar que morto, que morto é uma parada pesada, que pode ser que... É. É, Renata das Cinzas. Mas, velho, o mercado hoje é piseiro, funk, sertanejo já tá se agregando ao piseiro, porque viu que tá em crescente. E é isso, graças a Deus, minha mente, velho, abriu bastante quando eu vim pra cá nessa questão, porque eu era preso, né? Ah, só quero tocar Pagodão. Aí o dinheiro acabou, o que eu trouxe. Aí eu tive que fazer forró, cinco, seis horas de forró nos bazinhos. Você é doido. Com os cantores, tá ligado? Você acha que essa é a diferença? Voltando lá do... Viver de música aqui em São Paulo e Salvador, cê falou uma coisa muito interessante, que lá na Bahia é o seguinte, cê consegue viver de música, mas cê tem que tá estourado. Já aqui dentro, acho que cê não precisa tá estourado, né, velho? Não, cê faz show todo dia se quiser, velho. É diferente. Só é o cara ter a coragem e abrir a cabeça, não tocar só um estilo, né? Qual, assim, a diferença do cachê que cê acha da região Nordeste pra aqui pra dentro, velho, de São Paulo? Pô, aí é uma questão bem complicada, porque depende do projeto, tá ligado? Porém, aqui em São Paulo cê tem mais... Como é? Cê tem mais shows. Lá no Nordeste, cê tem menos shows, né? Por exemplo... E aqui cê tem mais e a galera quer fazer salário aqui, né? Por exemplo, um cachê de um cantor, tipo, lá no Nordeste, o cara vai custar... Bota assim... Não, os por baixo, assim, não por... Não sabemos que não é esse valor. Digamos que mil reais. Sim. Já que dentro de um show, de um barzinho, alguma coisa, cê vai fazer o quê? Ah, é 300, 200 e pouco, 400... No máximo aí, 500 contos. Quando o cara já tem um nomezinho. Então, no caso, pra você faz um show lá, ganha um valor aqui, você faz quatro, né, velho? O foda é isso, né? Mas é uma banda intermediária. A gente não vai comparar com o Júnior Viana, com hoje o Tacis e o Vitor Fernandes. Com esses caras, que esse cara tá... É outro nível. Tá outro nível, hein? Mas e aí, véi, de 2016 pra cá, cê ficou só produzindo ou começou a tocar em outras bandas? Não, eu tocava. Sempre toquei assim, mas... Eu, mais focado na produção, tanto é que eu recebi o convite de produzir o criador do... Na pisadinha, né? Foi quem, né? O Nelson. Cê, cê, cê produziu o Nelson Nascimento ou produziu até os dias atuais? O Nelson. Cê produziu até hoje? Não. Produzi em 2017. 3 EP dele, eu fiz. Qual a sensação, assim, véi, de produzir o Nelson Nascimento, assim? Véi, pra mim foi muito massa e uma parada bem louca, assim. Que eu sou muito amigo do vendedor, da galera do escritório, que é o André, o Tufinho, os caras. Aí o André, véi, cê vai gravar o Nelson. O Nelson tá indo embora pra Bahia. E cê vai lá na Vila Guilherme, na época o Nelson morava na Vila Guilherme. Cê vai lá gravar. Falei, véi, eu vou. Peguei o material. Aí fui pra lá gravar o Nelson. E foi uma parada louca, que foi um lance simples, véi. Por isso que eu falo, às vezes, pros artistas. Nelson, não, a música é essa. Eu já fui ligando o teclado. Já montei o kit lá. Fui fazendo os solos, meio que de cabeça. E o Nelson depois veio e colocou a voz com o microfone que ele usa num show. Microfone sem fio. E no quarto dele, sem nenhuma parada acústica, tá ligado? E foi o CD que eu acho que elevou ele novamente, né? Que ele sempre esteve estourado. Mas ele tava meio que embaixo. Qual a música? Que música que foi na época lá? Foi o... Deu B.O. Deu B.O. Isso aí produziu, véi. Na época foi... E também pra você foi um desafio da porra, né? Porque você era acostumado mais com o pagodão e o Nelson Nascimento. E o Silvio... Você vai olhar que a pisadinha de Nelson Nascimento é a diferença de tudo. É uma parada simples, véi. É o que eu tô focado hoje. Não precisava de muito. Tá ligado? Eu ligado. A onda dele, o piseiro dele, o pisadinho é a parada simples, véi. O simples ganhou ali e bateu no paredão, véi. A gente deu sorte. Aí o Nelson me ajudou também na mixagem. Falou, não, Surya, deixa... Aumenta o baixo. Aumenta tal coisa. Bota as bacurinhas mais na cara. Isso fez o CD virar também, né? Então, tipo, você agregou alguma coisa de Nelson Nascimento pra você? Eu acho que sim, véi. Na minha visão, sim. Tanto é que é meu amigo até hoje. A gente conversa. É... Nelson Nascimento me produz, véi? Ele tem a noção do que a galera vai consumir, tá ligado? Tô ligado, mas no tipo... E eu acho que é melhor do que... Que tem produtor que produz, mas não bate. Eu mesmo erro pra caramba, véi, produzindo. Tá doido, véi. Eu faço uma parada. Vé, isso aqui vai bater e a galera não consome. Talvez até pelo artista também não divulgar, não ter os meios pra divulgar, né? Mas Nelson, ele tem a noção do que a galera vai dançar por ser o criador da onda, véi. Você concorda que Nelson Nascimento é o criador da... Concordo. Da pisadinha? Concordo. É foda, né? Porque... Embora a gente, nós que somos da Bahia, nós sempre falamos, ah, não, Nelson Nascimento é o criador da pisadinha e tal. Eu já bati na tecla muitas vezes, já fui xingado aí no canal, a galera fala que não. Mas, véi, nós que é da Bahia, todo mundo sabe que Nelson Nascimento criou a parada, véi. Porque não sei se tava a onda, eu acho que até D'Aventura falou, não foi? Foi, D'Aventura falou. Que foi o Nelson e tal. É, D'Aventura falou. Aí a guerra agora é o Bregu e Vinho e Nelson que são da mesma cidade. É, Bregu e Vinho e Nelson Nascimento, eles têm esse conflito com quem foi criou a pisadinha. Inclusive, teve um cara lá de Monte Santos, sei lá, que ele me chamou. Monte Santos, eu acho, Monte Santos, alguma coisa assim. Ele me chamou, falou, porra, véi, aqui na cidade a galera fica puto, que um acha que um criou, outro que criou. Mas, assim, na sua concepção, assim, você que tem um certo contato com o Nelson Nascimento, não sei se ele já conversou isso contigo, pra você, assim, quem foi mesmo o criador? Foi Nelson ou Bregu e Vinho? Foi Nelson porque ele tem mais a essência da parada, né, véi? Isso aí é indiscutível quando você chega num show e o jeito simples dele de fazer as ondas. E as histórias que eu escuto foi que ele criou. Até o próprio sobrinho dele, o Tufinho, que hoje é o empresário, o vendedor dele, que tocava teclado na época, disse que chegou num estúdio pra gravar aqui em São Paulo, o teclado desprogramou. E aí os caras teve que montar na hora e foi esse estouro aí que todo mundo hoje escuta, véi. É complicado porque, inclusive, agora que a Pisadinha voltou novamente, eu vi até que o Bregu e Vinho lá, os caras fez um documentário falando da Pisadinha. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, véi, eu até comentei lá nos comentários, eu não sei que os caras do Bregu e Vinho vão assistir essa entrevista aí, eu acho que os caras ficam meio que puto comigo, mas só que eu não, tipo, eu não tenho que, não é por causa, tipo, querendo polêmica, porque em 2002 ou foi em 2003 e 2004 que o Nelson criou, eu era criança, então eu gosto de estar estudando, inclusive por isso que eu estou te perguntando, sempre quando eu faço entrevista eu faço essa pergunta para os caras, porque para mim é bom, entendeu? Velho, eu fiquei, desculpa, dois anos viajando para o interior da Bahia para tocar com uma banda de forró, lá em Itiruçu, onde tem um forró-cofe, não sei se você conhece, véi, as malas só tocavam Nelson Nascimento, só tocava Nelson Nascimento, e aí chegava o São João em 2006, 2007, era só o Nelson, véi, a música fazer bebê estava empolcada, véi, e para mim eu acho que o que o povo vai consumir, mano, é a sua essência, entendeu? E inclusive também outra coisa que chamou bastante atenção nos últimos tempos aí é que como o Piseiro voltou, aí surgiu vários cantores, eu sou o criador do Piseiro, eu sou isso, eu sou aquilo, véi, eu tenho uma vontade de gravar uma entrevista com o Nelson Nascimento, que eu tenho um monte de perguntas para fazer para ele, véi. E já, já, ele vai encostar, pô, ele é muito de boa, é muito, muito, muito boa. Eu até conversei com o Tufinho mesmo, ele falou que, ah, não vou marcar e tal, porque eu quero fazer essas perguntas aí, porque, tipo, a galera tem essa dúvida, véi, Nelson Nascimento, ele nunca, nunca deu entrevista em lugar nenhum para falar essas coisas, véi. Ele é mais na dele, véi, eu acho que ele deveria meter mais nas caras, não vou mentir, se é eu, pai, estava todo dia fazendo um clipe, DVD, botando a cara, porque, véi, eu, na minha opinião, acho que é dele, a pisadinha. E o Piseiro foi só modificado o nome, botou a dancinha e tal, virou Piseiro. Até porque o nome Piseiro, quem utilizava antigamente era o Osto Brasileiro. O Osto. O Osto Brasileiro tinha esse nome, que ele falava, chama do Piseiro, Piseiro. E você acha que o gênero de, o ritmo de Osto é diferente do de Nelson? É diferente. O Osto é mais, é mais para a frente, aquele. É mais um tipo que um... É bem característico dele, isso aí. Nem que fala aquele estilo lá que tem lá para o lado de... Vaquejada? Não. O Vanera? É, o Vanera, né, o Vanera e o... Poxa, véi, que o Forró Boy Scanda também, galera, fala assim, ah, é um... Um shot, é um shot, né? Será que o... Sei que é produtor, você acha que o... O Osto ali é mais um... Um shot? Não, eu vejo mais o Osto como o Vanera, um para a frente, né? Que é aquela pegada mais... Que a galera dança mesmo, você acaba, véi. É que ele também nunca, tipo, chegou em lugar nenhum para falar qual o estilo que ele canta. Ele só chama Piseiro cada dança, né? Cada dança. E eu curto demais, véi, o Osto. Era... São artistas que eu não conhecia quando eu morava em Salvador e aqui eu pude ter o prazer de conhecer, né? Conhecer, assim, o trabalho, né? O geral, o Osto, um... Dejavu não, que lá era febre. E aqui as bandas tudo tocam, véi. Parece que São Paulo acaba virando um reduto, né? Dos artistas do Nordeste. E voltando sobre o Nelson Nascimento, até esse dia eu fiz um bate-papo e eu até estava conversando sobre isso. Outra parada que chama bastante atenção é que como ele estourou na Bahia e no Nordeste, quando chegou certo tempo da carreira dele, ele se mudou aqui para São Paulo. E hoje no Nordeste ele praticamente não faz muito show, véi. Você acha que ele se limitou um pouco em vir aqui para São Paulo? Porque aqui ajudou ele na logística, né, véi? Às vezes quando o cara... Porque aqui ele tinha show toda semana e tinha o escritório que começou a cuidar da carreira. Mas você acha que ele não se influenciou nisso aí? Por conta do empresário, do escritório? Não, porque dos shows que tinha constantemente aqui em São Paulo, ele resolveu logo, tipo, que estava no áudio. Foi isso aí mesmo, véi. Foi isso aí mesmo. E esse que você cai aqui dentro... A latitude, foi tudo nesse bonde aí. O bonde dos Playboys, Jusimar... É, porque acaba vindo, porque a logística fica melhor, porque toda semana tem show, véi. Mas é foda, véi. É foda que você acaba não dando espaço, né? E tipo... O público meio que satura, sei lá, véi. E nós tira por a gente, né? Tipo, a gente veio morar aqui em São Paulo hoje, tipo, para você voltar para a Bahia para morar lá de novo, já não gira. É. E a mesma coisa dos caras, né? Porque já está com o mercado todo aqui, véi. Hoje, se eu passar uma semana em Salvador... Às vezes eu passo, né? Fevereiro mesmo, fui e passei uma semana. Eu acabo perdendo muito a questão do trampo. Eu tenho que paralisar uma semana do meu trabalho aqui para ir curtir, que não é nada ruim, né? Não, pô. Mas aí é... Está lá com a minha família e tal. E... Mas acaba perdendo, véi. Massa, véi, massa. Mas, assim, qual foi o artista, assim, que trouxe a pisadinha de volta novamente para o mercado, véi? Que foi o Boom Brasil, foi o... Os Barões. Os Barões? Barões, véi. Chegou de voadora, negão. Tinha lugares que eu tocava. Eu faço também eventos corporativos com banda de axé, de micareta, banda baile. Está tocando, negão, no meio da galera... De altos patamares. De alto padrão. Tipo, a classe A mesmo abraçou a pisadinha. É que você acha que antigamente a pisadinha tinha aquele tipo de preconceito que só era para a galera do interior e tal? Bastante. E hoje quebrou esse tabu, véi? Eu acho que antes era para só a galera do Nordeste que consumia aqui, né? E tal. Era mais destinada aí a outro público, que é o público do Sul, o público daqui do Sudeste, a galera abraçou mesmo, véi. Eu acho que o Barões botou, não só no Brasil, né? Eu acho que está mundo já, véi. Exatamente. Tanto é que tem artista regravando, né? É. As músicas do Barão. Os Barões estourou demais, véi. Estourou. Mas você acha que não estaria na hora, assim, de... Sei lá, mano, mudar mais um pouco da pisadinha ou deixar do jeito que ela está? Eu acho que vai demorar um pouco para mudar, véi. Porque ainda está em ascensão, né? Geralmente a galera muda só quando começa a cair. É, exatamente. Aí dá para mudar. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, é recentemente eu fiz até um vídeo sobre isso aí, é que teve um jornalista que falou que a pisadinha caiu depois da prisão de DJ Ives. Só que, na minha opinião, falando para ti aqui, se você for olhar os números lá no Spotify, as dez músicas mais tocadas do Brasil, praticamente cinco ou seis são de pisadinha. E o que é que você acha dessas afirmações aí que o Piseiro caiu depois da prisão de DJ Ives? Véi, é porque muita gente fala sobre isso, né? A galera confunde muito o profissional do pessoal. O que ele fez no lado pessoal dele foi inaceitável. É crime, tem que pagar vírgula, né? Pagar vírgula até um determinado momento. Mas as músicas dele, véi, ninguém vai pagar não. O talento, a luz. Vi até o McFly falando referente à luz do cara. O cara está preso e as músicas batendo. Batendo. Isso aí que a gente tem que ver, né? Mas você acha que o Piseiro em si caiu depois da prisão dele? Eu acho que os artistas que estavam em volta dele... Deu uma queda, né, mano? Porque a mente pensante era dele. Não tem para onde correr. Você como produtor, assim, como produtor musical, digamos que você trabalha na mesma linha. O que é que você acha, assim, do artista em si, véi? Da sabedoria do cara? Não, ele sempre foi fora da curva. Eu conheço o Ives há 12 anos, meu Deus. Quase isso. 11, 12 anos. Desde o Orkut, véi. A gente trocava ideia no Orkut. Eu tenho até o Zap, o antigo dele. E a gente trocava ideia. Não, bora fazer música junto e tal. Ives sempre foi fora da curva na comunidade que a gente tinha do Orkut. E a galera sempre elogiava. Pô, esse cara vai estourar. Porque ele já fazia os lances com as batidas, os samples, né? E aí, do nada não, que ele sempre vinha batalhando, ele estourou com o Gordinho Gostoso. E aí virou ascensão, né? De lá pra cá, eu acho que ele só veio numa crescente e agora deu uma queda aí brusca, né? É complicado, véi. É uma parada que eu sempre falo aqui quando eu vou entrevistar alguém que eu pergunto sobre a questão de Ives. É porque é um cara que, véi, na minha concepção foi um dos caras mais visionários que teve no Nordeste aí, véi. Embora os barões da Pisadinha, eles trouxeram a Pisadinha de volta. Mas se não fosse Ives, eu acho que a Pisadinha, ela não tinha se tornado que se tornou, não, véi. Eu acho que não. Englobou com o funk, ele fez muita coisa eletrônica. É até um conselho que eu dou pra alguns artistas que estão começando ou que sejam ousados, véi. Porque você tem que confiar no produtor. Ives só estourou agora. Ascensão que eu falo, não estouro que ele já era. Porque Xande confiou, porque o escritório confiou no trabalho dele. E ele foi ousado, véi. Ele colocou as ideias dele em prática e o público consumiu, né? Ou seja, ele foi um tipo de empreendedor da música, né? Foi. Porque ele teve uma confiança, né? Eu acho que os artistas têm que confiar mais no produtor, confiar na equipe em geral, nos músicos, pra fazer a coisa virar. Mas você acha que Ives só se tornou o que ele se tornou na atualidade, devido que Xande Avião confiou no trabalho dele? Eu acho que sim. A galera tem que confiar mais, véi. Aí ele colocou as ideias pra fora e aí foi esse estouro todo, né? Então, querendo ou não, eu acho que o sucesso deles dois ali, entre Xande e de Javes, um deve o outro, né, véi? Deve. Porque se você for olhar bem, não olhar pelo momento que aconteceu essas coisas aí, né, véi? Deixando essa parte de lado. Mas se você for olhar pela parte do profissionalismo também, eu acho que um ajudou o outro mesmo, véi. Ajudou, porque Xande não foi egocêntrico nem vaidoso, né? Que muitos cantores são. Vai produzir, mas ele que quer mandar em tudo. Coloca esse timbre, coloca esse solo, coloca essa parada. E o produtor tem que ter autonomia na produção. Não que não vai escutar, né, os... Não vai escutar opiniões. Mas o cara tem que ter autonomia, porque se der errado, a culpa é do produtor, entendeu? E se der certo... Aí o cantor vai sair de bonito, aí não dá, véi. Tem que ser casado aí, véi, os dois. E é foda essa situação, você falando nisso. Até porque Xande, na época, já era grande, era nacional, véi. Você confiar no trabalho de um cara que tá chegando e tentar englobar alguma parada totalmente diferente do que o Aviões já cantava, é difícil, véi. É difícil, porque foi quando se separaram a Solange do Xande. E aí, não que a Solange esteja apagada, mas quem deu o voo mais alto foi o Xande, né? Foi o Xande, e também... Quem foi mais ousado, véi. E teve um dedo... E o Ives, claro. Teve um dedo de culpa nisso. E interessante também, véi, porque eu acho que pelo anúncio que Xande Avião fez aí referente ao DJ, na minha concepção ele pecou e tal, mas por outro lado, véi, a internet tá tocha. Se ele não fala alguma coisa ali, bicho, eu acho que a galera ia... Ia cancelar, certeza, ali. Você acha que por trás ali os caras chegam a trocar uma ideia e tal? Troca, deve tá ajudando. É uma opinião que eu tenho. É complicado, véi. Deve tá ajudando, mas você viu o Zé Vaqueiro, o Xande, foi logo postando um vídeo. Galera, eu sou contra, vou postar aí a... Como é o nome? Minha indignação, isso. Tem que pagar. Ninguém pode bater em mulher, óbvio. Ninguém pode bater em mulher. Mas eu acho que eles se precipitaram bastante. Aí você vê que o cara tava com medo de ser cancelado mesmo. E, véi, um pronunciamento é tudo. Até fica uma dica pra galera que vai se pronunciar sobre alguma coisa. Uma palavra que você usa errado, você se fode todo, véi. Se lasca todo. E aí condenou. Praticamente aquele pronunciamento foi pra condenar o Ives, né? Condenou o cara, véi. Porque eles têm influência, né, véi? É. Eles têm influência e eu acho que o pronunciamento deles que eles deram ali fodeu, mano. E você vê que hoje, eu vim acompanhando os comentários, as pessoas abraçou o DJ Ives de volta, porque eu nunca vi uma parada dessa, véi. Abraçou. E digo mais, véi. Até polêmica isso aqui. Pode até vazar aí. Quando ele sair, vai estourar. Vai, véi? Vai. Por que você fala isso, véi? Vai porque pelo rumo que tomou as paradas, entendeu? Não só pela ex-mulher dele ter vazado aqueles áudios lá. Ela ter vazado, não. Ele vazou, né? O advogado, não sei ao certo quem foi. E aí a galera já ficou com o pé atrás. Fala, pô, ela também era meio doida. Não merecia apanhar nunca. Nenhuma mulher deve apanhar de homem. Nenhum. Mas a galera voltou a abraçar ele. Eu acho, véi. Naquela história dos dois ali, eu acho que você deixou o pessoal, o profissional de lá, acho que os dois, era tudo os dois... Tirolipa falou tudo, você até postou, não foi? Tirolipa, véi, faltou Deus, sei lá, véi. É o que os dois... Era loucura, negão. As pessoas não olhou os dois lá logo quando saiu o negócio. Porque as pessoas já... Parece que a mídia tava esperando o cara tirar um pezinho do lugar pra meter o pau no cara, véi. Foi isso mesmo. Porque se tivesse olhado os dois lados, dá pra ver que as duas pessoas não eram certas. Por exemplo, você tem filho, não? Tenho. Por exemplo, você mora com sua mulher, sua mulher fala que vai jogar o seu filho de um apartamento embaixo, mano. Aí é barril, pai. E nada justifica a agredição. Nada justifica a agredição. Sai de casa, véi. Ah, não conseguia sair. Como não conseguia? O cara só andava na rua fazendo clipe. É foda, véi. Não sei lá, moleque. Ah, eu saía de casa, negão, e só voltava quando ela estivesse fora. É que é complicado, véi. Porque aí, ah, eu tava com dó na minha filha, véi. Ela não vai fazer nada com a criança. Era só psicológico ali. Pra entrar na mente dele e ele perder os sentidos, no caso, né? Foi o que aconteceu. É, foi o que aconteceu, véi. Que, pô, é foda, né? Porque a gente que fala do piseiro é... Pô, DJ Ives e... Assim, véi. Pra muitas pessoas... As pessoas falam, ah, DJ Ives é arrogante. DJ Ives é aquilo, DJ Ives é aquilo. Mas, para a maioria das pessoas que trabalham com o canal, com a mídia, e as pessoas que eu tenho mais intimidade, todo mundo fala que ele era um cara que dava atenção. Justamente pra mim também. Tipo que era um cara que ele tava estourado mesmo, no topo aí. E sempre que eu ia trocar uma ideia com ele, assim, eu trocava uma ideia, véi. O impressionante era esse, véi. Não sei agora, mas até na época do Gordinho Gostoso. Eu acho que eu troquei ideia com ele na época do... Solteiro de novo. Do Safadão. Eu acho que foi a última vez, assim, que eu tava começando a compor. Ele, não, a gente se ajuda aí, me manda a letra que eu termino. Sempre foi de boa, véi. Nunca teve estrelismo. É. Não sei agora, né? É foda, véi. Porque, tipo, comigo também, quando ele tava no auge aí, vendo o melhor momento, ele sempre foi de boa, véi. E... Véi. Agora é só esperar os próximos capítulos aí. Pra ver, né? Pra ver. Mas creio eu que ele não vai ficar apagado, não. Não tem nem como apagar uma história, né? Não tem como, não. E o foda de tudo mesmo também, que a galera até criticou bastante um vídeo que eu postei no canal e no Instagram, foi envolvendo Netlx, né? Porque Netlx ganhou proporção nacional mesmo, através da música Gordinho Gostoso. Aí, quando o DJ foi preso, aí ele fez aquela música lá, né? Tipo que o deboche lá, a galera ficou puto, véi. Os caras meio que pegam um embalo, né, véi? Não sei o que se passa, véi. É que é? Os caras... Você acha que muitos artistas ali que, tipo, só surfar ali no hype do momento ali... É, pra poder ganhar uma milhazinha, né? Um estado. Hoje tá foda, a galera faz tudo por like. Faz tudo, véi. Faz tudo. Você é doido, véi. E os caras, véi, os caras são muito nessa onda de, não, quem é que tá estourando pra lançar? Não que você... É aquela onda, né? Quem chega primeiro na fonte, bebe água limpa. Não que isso é errado, mas da desgraça alheia, eu já acho meio errado, né? É errado demais, véi, porque, pô, se rir da desgraça dos outros é a pior coisa que existe. É uma coisa, eu lanço um meme que nem La Fúria faz, né? É. Sai alguma coisa engraçada, La Fúria já vai pro estúdio e grava, mas não é nada de pesado, né, véi? Mudando de assunto, deixa esse caso de J.I.S. pra lá. O que que você acha desses artistas que faz música com meme? Você não acha que isso é passageiro, véi? Com meme? Ah, é passageiro demais, você é doido. Eu acho que não vale a pena. Você vê que só dura um, dois meses, né? Eu acho que não vale a pena, não, véi. É, mas pra pegar o hype, aí os caras ganham os hoets ali do momento, do YouTube, dos digitais, e tem que tá lançando sempre. Mas a questão é essa, véi. A questão é o caso, eu acho, que vai da sabedoria também. Por exemplo, nós sabemos que Thierry é um cara fodástico aí nas composições, véi. Eu acho que Thierry é um cara muito visionário. A música Rita, véi. Pô, eu sempre converso com o Thierry, eu nunca converso em tradição de coisa, mas eu acho que a música Rita dessas músicas que ele compôs assim, eu acho que foi uma das músicas assim que tem lógica, véi. E a música estourou, véi. Foi pelo jeito de ser engraçada. E ele pegou essa veia, véi. Você já viu que as músicas dele é tudo nesse sentido meio engraçado, polêmico e tal. Mas você vê que ele tá limpando já as músicas. Você vê que já no novo DVD, já foi lá com o Jorge Matheus, já tava uma parada muito diferente. Ele tá limpando aos poucos. Ele usou daquele momento ali, porque já que ele é um cara que é visionário, ele soube que aquilo ali ia passar, né, véi? Verdade, mas ele pegou meio que uma veia, vi uma entrevista dele falando que não, minhas músicas tem que ter um trocadilho e tal. Ele lançou agora do X Vídeos, aí tem a da Pepega Transformadora que vai lançar aí. Ah, que eu gosto todo dia, até eu fico brincando, né, o cabeça branca lá, o dono da lancha é o cabelo. Então ele tem esse trocadilho, mas como você falou, tá pegando um pouco mais leve do que Cracudo, Rita. É, e eu acho que ele pegou aquilo de bom, né, pegou o elemento do pagodão, do arroço, da rochadeira, do sertanejo, do forró, esse bicho saiu mergulhando em tudo quanto foi gênero, né, véi? Ele era do pagodão, né, do Fantasmão, véi? Fantasmão, a galera sentiu uma falta da porra, a galera do Fantasmão tinha aqui, véi. Que ele estourou com o Fantasmão também. Estourou. Se ele falar que não, ele não estourou, tipo, e agora? Ah, Brasil não, mas... Eu curtia pra caramba, véi. O Fantasmão eu curtia, pegada de africano, essas músicas aí, bateu, véi. Pô, aquela música lá, é, quebrar e arrochar, aquele que eu gosto mais do comércio. É, música forte, o Pablo regravou, não foi? Isso. Pablo, eu disse pra você, para não se apaixonar. Foi foda essa música, a Thierry brocou lá no Nordeste, véi. É, véi, e depois o bicho chegou aí no arrocha e estourou, né? Foi, mudou pro arrocha ali, pipocou. Foi galgando também, né? É que ele não se limitou, né, véi? Não se limitou lá no Pagodão, véi. É o que eu falo, às vezes, hoje, a galera critica muito o Léo Santana, porque ele faz outros gêneros. Mas é a galera... Quem critica é a galera de Salvador, né? Que tá acostumado a ele cantar Pagodão e só quer ouvir Pagodão. Mas pra ele expandir, véi, ele tem que ir... Mas você acha que o Léo Santana hoje é Pagodão ou é pop, véi? Tá pop. Tá pop. Sem dúvidas, pop. As letras dele hoje mudou radicalmente. Às vezes a gente acha errado, mas, porra, o cara não vai ficar ali dentro pra cima. Não vai e... Você vê, em São Paulo, o Pagodão tá meio que... Aquilo que nós tá conversando, né? É, pra baixo. Aí o cara vai ficar insistindo naquela onda, ele tem que expandir. Aí já entra escritório, a gravadora, que tem que fazer os feats, né? É, exatamente, véi. Então não vai ficar só no Pagodão. Hoje ele lançou... Hoje não, né? Recentemente lançou uma música com o MC Davi. Isso é doido. Não teve dó, eu acho, o nome da música. Véi, a única crítica que eu tenho, assim, referente a Léo Santana é a questão de... Até que agora, recentemente, ele parou. Mas há uns três ou quatro meses atrás. Pô, a bastar um artista estourar, ele já tava no meio, mano. Eu não curtia essa fita aí, não, véi. Não curto, não, véi. Tava tipo que o ex do Safadão, os caras parou. Mas ele tava nessa onda aí, véi. Essa última música com o Davi foi depois de Bipolar, que Bipolar pipocou também, né? É. Aí ele meteu um feat com o Davi. A música lá, tipo, aquela música é MCWS e MC Mari. Senta concentrada, pô. A música estourou pra caralho na voz de MCWS. Mas no Salvador já tava com o Preto de Luxo. Exatamente. No Pagodão, né? Aí ele pegou a música, depois de pronta, aí foi gravar um videoclipe. Ele foi lá, entrou no videoclipe. Não cantou nada, mano. Só ficou lá no videoclipe. Lá, eu falei, xixi, nada a ver, véi. Véi, é... Nesse mundo da música, véi. E hoje em dia, você só vai se começar a fazer feat, véi. É uma visão que eu tô tendo aí. Do mercado. Você tem que tá em tudo que é canto, véi. Exatamente, véi. Mas tem que ser na... Na fonte quando a água estiver limpa ainda. Não a música já ter lançado... É uma parada que eu não concordo também. Já ter lançado, a música tá batendo. Aí vai outro artista e faz o feat. É complicado. Outra questão também é as redes sociais, né, véi. Porque hoje... Eu tive essa visão do mercado quando eu fui mudar meu canal pra falar do Nordeste todo. Porque eu acho que hoje a música não tá mais se limitando em nenhum estado mais, não. Eu acho que hoje tá tudo, véi. Hoje, antigamente, o Piseiro não entrava dentro de Salvador. Já tem alguns passivos que moram dentro de Salvador. Os caras falam que... A galera de banda de pagode, negão. De banda de pagodão já tá me procurando pra produzir Piseiro. Porque não... Deixa eu ver quem foi um cantor. Porque começou a entrar lá forte, véi, o Piseiro. Deixa eu ver quem foi um cantor que lançou algum Piseiro. Me esqueci o nome dele lá em Salvador, véi. Foi... Papazone. Teve Papazone e teve outro também, véi. Foi. Churra, véi. Pissirico. Pissirico. Pissirico com os barões também. A música tem que... E a música tá viralizando, véi. Acho que tá com quase um milhões essa música até a composição de... Acho que é de... De Christian e de... Poxa, véi. Esqueci o nome do mano agora, mas depois eu me lembro. Mas enfim, véi. Eu acho que hoje não tem como você tá se limitando mais a gênero nenhum, não. Não tá, véi. Não tá. Ah, graças a Deus, algumas portas estão abrindo pra mim aí de escritório de funk, né? Tem a... Alô Record, que eu tô com parceria com os caras, que só era funk. Aí eles estão me levando pra fazer os Piseiro, outras coisas... Bregadeira, outras coisas. E a galera da Los Punch, né? Que já tem um respaldo no mercado aí. JS, queria mandar até um abraço. JS, gente boa demais, né? É, eu vi que vocês agora, tipo, tavam tendo uma amizade. Como foi que surgiu essa amizade com o JS? Foi através da minha música, que era a composição minha. Aí um amigo meu e sócio hoje, o Mega, que a gente tá com Sociedade no Arém do Mega. Ele, véi, eu vou ligar, porque como ele tem abertura nos escritórios, aí ele, vou ligar pra Los Punch, porque eu sou muito amigo do Marcelo, e a gente vai lá ver essa música. Aí mostrou a música, Marcelo, é hit, véi. Aí marcou já pra gente ir lá no JS, aí começou a amizade. Aquela música JS com aquela menina lá, uma sertaneja aí lá, né? Que eu vi você por só. Foi Maria Clara, a música tá... É sua aquela música? Não. Ah, entendi. A minha música vai ser lançada essa semana. Mas você já tem algumas composições aí, já não, alguns cantores, hein? Véi, a última composição minha que bateu mesmo no sul da Bahia foi com... Você conhece o Bond da Burguesinha. Bond da Burguesinha. Foi que música que foi? Tem duas músicas minhas lá, o País das Maravilhas, que eles fizeram muita coisa, e o Bombardeio de Bumbum. Bombardeio de Bumbum. O Bombardeio de Bumbum, 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 Bumbum. Eu teve outra banda que chegou lá na minha região e tocou com essa música, véi. Não sei o que... Foi. Chegou com outro cantor. Véi, e nessa época eu nem me ligava pra negócio de digitais, direitos autorais. Perdeu pra caramba, hein? Poxa. Você é doido, véi. Digital hoje é tudo, véi. É tudo, pai. É tudo. Eu fiz uma entrevista com o Gaspazinho essa semana, ele falou que na música do Gaspazinho que eles truncavam ali e não ganhou nada. Mas a gente não era atento com essas paradas, véi. Eu vou ser bem sincero, eu acho que nem Neto era. Por isso que ele não ganhou. E foda, véi. O que eu... Eu pude perceber que hoje tem muitos artistas que são tudo, digamos que leigos nessa questão de digital, véi. Eu fico xiii. Por isso que rola as treitas nos escritórios, né, véi? Os caras saem mesmo. Porque vê que o escritório que tá levando o fonograma todo. É foda. E hoje o que gira, o que eu vejo muita gente olhando e que não é mais viável, véi. Aí você lança uma música, você é um cantor, tá começando a música, bate, você vai lá e lança um canal de alguém. Se eu fosse um cantor, eu só lançava no meu canal, véi. Verdade, porque gira. Mas tem a questão do escritório, véi. É foda, véi. Os caras... Às vezes é o escritório que paga o clipe, que paga as paradas todas. Mas o cara tem que jogar na transparência, né, véi? Os caras tem que falar, véi, X é meu, X é seu, assina aqui, a música, a porcentagem é sua, tem que dar o relatório, que é depois de três meses, né, que tem o relatório. Tem que jogar na transparência, não ficar com dinheiro de uma obra que não é do cara, né, véi? Mas você agora também tá sendo vocalista também, né, véi? Tu? É, eu tô lançando umas doideira aí. Tá lançando projeto em quê, véi? Piseiro também? Bregadeira, aí o que eu vou lançar semana que vem vai ser piseiro. Piseiro. Por incentivo dos amigos, né, véi? Mas é bom, pô, você tem que... Tipo, que não pode se limitar, não, pô. É, não pode. Porque se você se limitar, você fica pra trás, pô. Até o próprio JS conversando comigo, véi, ele me deu mil dicas, negão. E eu achava que ele era mala, tá ligado? Mas o cara, cê é doido, o cara me manda mensagem, véi. Fala, véi, o que precisar de mim, eu tô aí. Interessante isso, né, véi? E às vezes a pessoa fica avisando assim, pô, esse bicho deve ser mala, véi. E eu sou meio retraído pra essas paradas, né? Só quando o cantor, o produtor é meu amigo mesmo que eu troco uma ideia, tiro a foto, faço stories, mas quando é a galera assim, eu fico meio retraído. Mas o Jota, cê é doido. Ele que fez o vídeo, véi. Ele que montou a coreografia da música. Mas tipo, porque também os caras viram que cê tinha alguma coisa pra oferecer, né, véi? É, tanto ele, pô, negão, satisfação, ele não mexeu em nada na música praticamente. Colocou só um brega funk no início, me ajudou na mixagem, que ele falou, não, o bumbo tem que vir assim e tal, e isso eu aprendi pra caramba, né, véi? É foda, véi, isso é interessante. Mas aí cê tá, já ia se lançar no mercado aí. É. Mas cê tá visando mais aqui nem em São Paulo ou pega tipo que não tá visando aquele público certo assim, véi? Mais aqui em São Paulo, véi. E eu tô com o artista agora, o Danilo, que ele é piseiro. Ele era sertanejo, virou piseiro agora, que ele tá no escritório lá em Guarulhos, que os caras tão colocando ele no meio do funk, né? Entendi, véi. Ele tem três, quatro shows toda semana e é no ambiente que não tocava piseiro. Então eu tô tendo esse desafio aí de montar batida, montar um show que fique mais atraente, né, véi? Mas por outro lado, aqui em São Paulo, que toca de basinho é mais forró. Você não acha, tu acha assim, que muitos artistas aí pro lado piseiro não podem dar uma saturada, véi? Satura, véi. Satura. Se bem que o piseiro aqui em São Paulo é desde o nosso nascimento, às vezes cê tá num basinho, num boteco de forró. Se você não tocar piseiro, véi, se você ficar só a rocha, eu acho que satura. Tanto que René Bahia, o repertório dele é bem aclético e René é a rocha, né? Exatamente. Aí teve que colocar piseiro, véi. Não tem... Porque senão o show tem que ter os altos e baixos, né? Eu acho que é isso mesmo, véi. Porque aqui em São Paulo você vai num lugar... E São Paulo é muito doido, véi. São Paulo é o lugar mais doido que eu já vi na minha vida. É, porque é de casa pra casa, véi. Você muda de uma casa pra outra, tá ligado? Oxi, Deus é mais, véi, tá ligado? E o pior é que aqui toca de tudo, ó. Aqui toca rochadeira, toca rocha, toca forró, toca piseiro, toca funk, é brega funk, é sertanejo. Vai entender esse lugar, véi. A galera fala que a rochadeira, né? Tocando esse assunto da rochadeira, que a rochadeira tá em baixa. Porra, eu discordo totalmente, véi. Também disso. Eu pensei isso lá atrás. Ontem eu tava conversando com um parceiro meu que eu tô com um projeto aí que até o velho do brega. Eu falei, mano, a gente pecou no projeto do piseiro. Era pra gente ter lançado a rochadeira, véi. Falou a verdade. Mas, rapaz, Bruno, por falar disso, é sócio dele lá no projeto. É, eu sou o Bruno. Véi, eu conheço o Bruno de 300 mil anos, negão. Sério, véi? Porque eu tocava com o Brian, tá ligado? Eu sei. Nas bandas de pagode lá. E aí, o Bruno sempre tava, véi. Ele sempre foi visionário também, tá ligado? Na questão de produção, ele, não, véi. Faz isso, faz aquilo. Ele sempre... Eu sei. E eu gosto dele pra caramba, véi. Cê é louco. Foi, meu. Ele tem visão pra mercado, tá ligado? A gente sempre conversa, tipo, um dos caras que a gente mais conversa sobre esse negócio de mercado. Eu falei, véi, nós pecou nesse piseiro aí, véi. Pecou feio. Porque a rochadeira, se você for ver, deve tá aqui na escada de forró, tá aí embaixo. Porque a época foi luxúria, gaspazinho, vingadora. Mas se você for pro outro mercado, os funkeiros tudo gravam a rochadeira, pai. Ó a MC Dani. O Xerecard pipocou com aquele... É. Aquele brother lá. Eu sei, eu sei. Eu esqueci o nome dele agora também. Caralho, véi. Pô, esqueci, véi. Eu sei. Ele tem a voz de pagodeiro, né? É, eu até comecei, ele até começou a me seguir lá no meu Instagram esses dias lá. Eu esqueci o nome dele agora, véi. Aí você pega a Pabllo Vittar, grava a rochadeira. Aquela... Vai Passar Mal, né? A música vai... Vai Passar Mal. Não. Porra, foi outra música, véi. Que tem um solo de pagodão mesmo, véi. Anitta, Rafinha que... Quando ela vai fazer a rochadeira ou pagodão, é Rafinha que produz. Por exemplo, Zé Felipe. É, aquela música lá é a rochadeira e pipocou aí no Brasil. Então, eu acho que a rochadeira deve estar embaixo no mercado da rochadeira, mas em outros mercados, véi. Eu acho que eu vou te falar uma parada aqui agora, véi. É até bom não estar nessa discussão. Acho que você vai ter outra visão. Eu acho que o problema da rochadeira mesmo foi os próprios cantores. Porque, véi, é uma falta de união. Os caras lançam a rochadeira e fazem um barulho. Ah, isso aqui é não sei o que. Outro... Isso aqui é... Os caras não levou o nome do movimento pra cima, véi. Tinha que concretizar o nome, véi. Verdade de... Teve uma época que tava em alta, né, véi? O único cantor que eu vi... O único cantor que eu vi chegar em programa de televisão que falou que cantou a rochadeira foi o Coyote na Luxúria, véi. Chegou lá no esquento e falou assim, não, eu canto a rochadeira. Foi. E eu acho que faltou bastante aí. Foi os caras fazerem mais mídia, né, véi? Era assim. Televisível é pra galera ver a imagem. Muitos cantores foram em programa de televisão, véi. O problema não é chegar lá, não, véi. Eu canto a rochadeira. Outros falaram, ah, não, eu canto... É uma rocha com o pé de uma rocha, não sei o que. É uma parada assim. A vergonha de falar que toquei e cantava o gênero, que fudeu. Inventava. Eu acho que em todo o ritmo é através de um movimento, né, véi? É, véi. Você tem que fazer um movimento. É o piseiro. Foi achando os artistas. Os caras começam a fazer feat um com o outro e aí vai que vai. Por que o piseiro chegou nessa parada aí? Porque os cantores quando chegam... Hoje ninguém tem mais vergonha de falar que é piseiro. Não tem, porque já... Muito pelo contrário. A galera canta outra coisa e fala que é piseiro pra aproveitar do hype. E aí só aumenta o nome, véi. Foi por isso que até o nome Pisadinha o piseiro cobriu. Foi mesmo. Cobriu. Cobriu o nome, véi. Só ficou aí os barões da pisadinha que levam o nome, né? É, acho que foi... Não pode fazer barões do piseiro. Eu acho que essa é a importância maior dos barões pro piseiro foi, véi. Pra pisadinha foi, é. Pra pisadinha foi o barão a gente ter assumido isso aí, véi. Porque se eles não tivessem o nome, se eles não tivessem o sobrenome pisadinha, eles iam falar que cantava piseiro, véi. Mas não teve como que todos... Não teve que desvessiliar. Todos os lugares que eles foram, eles falavam, não, eu canto pisadinha que Nelson Nascimento criou. Todos os lugares que ele foi, véi. Não teve como. Isso é interessante também, né, véi? Interessante demais, véi. Muito bom, cê é louco. E aí o mercado só tende a crescer, véi. De crescer. Porque aqui em São Paulo, eu acho... Véi, não é os empresários, não tô culpando o empresário, dono de casa, músico, mas... Tá uma parada, o sistema tá meio difícil você estourar algo aqui em São Paulo, entendeu? Tá, véi. Você estando aqui, mas você estando fora, parece que a galera dá mais valor, véi. Dá. Mas geralmente cê expulsiona em todo lugar, véi. É foda isso aí. Cê acha que é mais fácil, enquanto eu estou estourado no Nordeste, vir aqui pra São Paulo? Mais fácil. Eu estou aqui em São Paulo e pro Nordeste. Taciso é exemplo disso. Tocava os barzinhos tudo ali da Zona Oeste e ninguém dava valor. O cara voltou lá pro Nordeste e pipocou, negão. Parece que a energia muda, sei lá que porra. Pô, eu fico feliz pra caramba com o Sérgio de Taciso, porque pela história do cara ralando aqui em São Paulo, que porra, véi, só quem vive aqui dentro sabe como que os caras que trabalham em barzinhos sofre, véi. Sofre. E a galera não dá valor, não, mano. É cinco horas, seis horas de forró, véi. E é osso. E você for falar, não, meu show é só duas horas, que eu já acho muito. A galera não quer pagar, véi. Cê é doido. Não quer pagar. Cê vai fazer cinco, seis horas pra ganhar 300 contos pra dividir ali com cantor, com tecladista, botar uma gasolina. Eu acho que é punk, véi. Até eu fiz uma entrevista com um amigo meu esse dia aqui no canal, ele tava falando sobre justamente isso, que aqui em São Paulo os artistas são desvalorizados, véi. Demais. Cê é doido. O problema é, essa galera só dá valor que é de fora, né? É, e às vezes faz o mesmo trabalho de quem tá aqui, né? É, o problema também. Não desvalorizando quem tá fora, que vem pra cá fazer o trabalho, que ganha dinheiro, mas tem muita gente boa aqui, véi. Cê é doido demais. É, complica. Vai também do nome também, né? É. De antemão, já aviso que essa semana eu vou divulgar uma parada aí, um concurso que eu vou fazer, véi. Massa, véi. Vou contar aí com sua audiência pra divulgar um concurso de cantor que vai ganhar... É, não vai ser sorteio, véi. Não vou botar sorteio, vai ser o concurso. E eu queria você como jurado também, véi. Como é que vai funcionar? Já é uma missão na internet? É, os cantores mandam o vídeo e a música cantando. Não pode ser com ritmo. Vai ser voltado pro piseiro. E o vencedor, quer dizer, o vencedor assim, do concurso, vai tá ganhando uma produção minha, o clipe e o gerenciamento, né? Quer subir nas plataformas, fazer as fotos. Pronto, véi. Todos 0800, véi. Massa, massa. Porque tem muita gente boa que tá sem condições, mano. A gente tem que ter a consciência. Tem que ter a consciência. E um ajudando o outro, né, véi? É, véi. E vai que o cara pipoca. Exatamente. Pode deixar que a gente saiba um pouco de mídia pro vencedor aí, nós conseguimos fazer, véi. É bom demais, pô, essas paradas assim. E aí, de antemão, já te convido pra ser esse cara, falar, pô, a sua, esse daqui se destacou, véi. É, pode deixar. Pode deixar que aí nós já faz algumas paradas, o Dom divulgado no Instagram, no canal também. Aí é bom pra todo mundo. Juntou muito, com uma expectativa muito boa pela reabertura, né? Ao menos aqui em São Paulo, reabriu aí pra um público, né? A questão da pandemia prejudicou muita gente e ajudou outras, né? Exatamente. A galera veio produzir mais, pra soltar nas plataformas e tudo mais. Gerou uma grana pra galera, mas os shows, véi, é outra onda, né? Exatamente, véi. Show, é outra, outra viagem. Outra vibe já, né? E graças a Deus tá reabrindo aí, né? Espero que o governador da Bahia faça a mesma coisa, porque eu fiquei muito chateado, não só pelo artista Kevin Jones, mas sim por ter amigos lá que trabalham com ele, o Belon é muito meu amigo, meu amigo e irmão, e não merecia aquilo não, pai. Pra mim é que ele foi humilhante, véi. Humilhante, não merecia não. Cê é louco, eu fiquei triste pra cara, pô, véi. E no mesmo dia todo mundo narrou, né? O que eu fiquei puto, que a galera ficou lá no meu Instagram me xingando, não é pela questão de A, nem de governo no lado direito, na lado esquerdo. Eu fiquei puto, por quê? Porque da aglomeração eu fiquei, pô, eu nem sabia de merda de política nenhum, porque eu sabia da aglomeração, véi. Porque, véi, foi muito humilhante, pô, véi, você... E o foda que eu for lá nos stories de Kevin Jones foi que ele postou uns 3 ou 4 stories lá, feliz pra caramba, pô, eu tô de volta e tal. Pô, véi, o cara tá de volta. Eu de volta e na hora de entrar no palco acontece uma sacanagem daquela. Eu tô quase chorando, ele tava engolindo um choro ali, pô. Tá, véi. Nos stories ali. Mas é isso, véi, é... Não existe coisa pior não, véi, porque você vai trabalhar no... É tipo que você tá... Você tá indo trabalhar, véi, você não tá indo fazer nada ilícito, tá ligado? Aí você vai lá e entra na minha empresa. Hoje eu vou pra empresa, passei na entrevista, agora eu vou trabalhar. Chega lá no dia da empresa, vai entrar. Ah, não, hoje não vai ter como eu lhe contratar não, véi. Pô, acho que não existe coisa pior. Humilhante, véi, e não existe isso, véi, não existe. Aí você vai fazer protesto. Exemplo, os músicos fizeram vários protestos, não foi? Foi. Vê se a população foi pra rua ajudar. Não foi, não. A galera não faz, não. Não vai, pô. Não vai, não. A galera... Acha que músico é vagabundo, não paga a conta, não faz nada. A galera tem esse preconzito pro lado dos músicos, né, véi? Tem aí, vai lá reivindicar pelo que só Deus sabe. Exatamente, a galera tem... Todo mundo liso indo reivindicar, todo mundo liso indo pra praia. Quantos mil carros desceram aí pro litoral? É complicado, véi. Porque eu mesmo, na minha opinião, assim, véi. Ninguém é a força dele pro cara, não é nenhum, não. Você vai se você quiser. Lógico. Ninguém é a força dele. Tipo, me ia deixar tudo, ó. Eu tô indo tocar, pai. Pode deixar, pode... Pode rolar os eventos. Vai quem quer. Eu mesmo, particularmente, ainda não fui pra nenhum show, véi. Porque eu falei, não, véi, eu vou ficar de boa esses dias aí, porque eu também tô suave. Você já tomou a vacina? Já tomei, só a primeira dose. Eu também, a segunda tomei. Aí, véi, Sacana tem três metros e vinte e três anos. Você tem quantos, uns trinta e cinco, mano? Tem uns trinta e cinco. Trinta e cinco, às vezes, tô na mãozinha. Fiz o mês passado, véi. Mas é isso, pô, cê é doido. Mas eu acho que os eventos voltarem aí vai ser bom pra todo mundo, hein? Vai ser bom e já tá... Véi, vou ser bem sincero, que é de gente que me chama aqui pra tocar, mas... Eu não tô na vibe de ficar tocando, tá ligado? Eu toco só com um artista que eu já produzo, já trabalho. E não tô nessa vibe, aí eu sempre indico. Mas tá faltando músico pra quantidade de eventos que tem. Cê acha, véi? Oxi! Cê daria um conselho, assim, pro cara que quer começar na música, assim, pra ser o que, assim, tecladista? Até que baterista hoje já nem... O cara que toca bateria hoje até já caiu pra caramba, né? Véi, o cara vai fazer o que ele gostar. Só de estar na música, eu acho que já é um bom começo, tá ligado? Aham. Mas se ele gostar... Tem gente que me procura. Pô, senhor, eu queria tocar teclado. Falei, véi, mete as caras, negão. Mete as caras porque eu fui autodidata, tá ligado? Nunca tive aula e na minha época não tinha nem YouTube, mano. Rapaz, véi. Fui pegando as notas do cavaquinho e transferindo pro teclado, o teclado todo marcado de adesivo. Dói, véi. E eu fui que fui, véi. Hoje, graças a Deus, consigo gravar, vou melhorando a cada dia e tudo na tora, pai. É foda, véi, porque por mais que você sofra, mas já serve pra alguma coisa, né, véi? Porque eu acho que tudo quando é sofrido, cê dá mais valor, bicho. Dá mais valor, mano. Posso ser que seus pais naquela época te pagassem pra você fazer aula de canto e tudo, você nem... E não ia virar. Não ia virar, véi. Não ia virar, não. Não ia virar. Certeza que não ia virar. Não vira, geralmente funciona assim. Ia vir muito fácil, tá ligado? Tudo que vem fácil, vai fácil, véi. Verdade, véi. Quando cê soa pra ter alguma coisa, o sabor, quando cê consegue, é diferente. Cê sabe, eu te acompanho há muito tempo do YouTube, cê sabe o que é caminhar, fazer o vídeo, dar 10 visualizações e pô, tem que continuar, velho. Eu acho que o mais difícil de você ser YouTube mesmo é no começo, quando cê começa enviar o link pra galera que é seus amigos. Muitos daqueles... Só olha o link, não abre. E muitos daqueles dá risada, manda aquelas carinhas. Cá, 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 cá. Eu acho que aquele é o mais difícil. É o mais difícil, véi. É foda, véi. E hoje eu tenho essa visão comigo, véi. Hoje eu sou um cara que eu tenho poucos amigos, bicho. Mas a maioria dos amigos que eu tenho são virtuais, bicho. É, eu... Pô, às vezes eu fico... Tem uns amigos mesmo que eu conto na mão que são de milianos, tá ligado? Mas os virtuais parece que... Já te ajuda mais, véi. Os caras te abraçam mais, véi. Por exemplo, eu conheci o Bruno na internet, véi. A gente tem uma amizade da porra, porque é tipo assim... Ah, mano, faz isso e tal. E quando você tem amigo seu que diz que é amigo meu, que tá ali no físico com você, a galera quer só te colocar pra baixo, véi. Verdade. Porque vocês vieram do mesmo lugar, véi. E ele não aceita você estar... Exato. Outro nível, né? Exatamente, véi. E tem muito disso, véi. Às vezes você vem do mesmo lugar que a pessoa, a pessoa já fica meio que com inveja. Às vezes ele tem a mesma coisa que você tem, mas brilho é o diferencial, né, véi? Às vezes o cara vê você na crescente e nunca vai aceitar, né, mano? Exatamente, véi. É complicado. E você só tem a crescer mais, véi. Você vai crescer muito mais. Aí só você imaginar de quando você começou, né? Que não tinha nada, mano. E olha, hoje você é doido, véi. Eu só agradeço. Só de eu ter esse espaço aqui... Já é uma vitória, irmão. Quando eu comecei no YouTube, por exemplo, véi. Era sofrido mesmo. Era sofrido pra... Hoje, quando eu comecei, a minha casa era dois cômodos. Aí eu gravava dentro do quarto, dentro da minha mulher, deixando o saco, né? Porque, tipo, geralmente no início ninguém acredita em você, né? E hoje, graças a Deus, as coisas começaram a fluir. Hoje eu já vivo praticamente só disso aqui. Mas antigamente era... Eu trabalhei na limpeza até esse ano, no iniciozinho do ano. Depois que eu parei já pra focar só nisso aqui, né? Pra focar nisso. Porque você tem que confiar, véi. Você tem que ter um objetivo. Você tem confiança no seu trabalho. Tem que ter um objetivo. Se você não tiver um objetivo, não gira não, mano. Eu trabalho... Nunca trabalhei assim, véi. Com outra parada. Não, já. Mito. Num restaurante, fiquei dez dias. Eu sendo gaçom, véi. Lá na Ribeira, no bairro que eu morava. Eu sendo gaçom. Comecei a quebrar prato do nada, véi. Quebrar, não. Escorregar na minha mão, tá ligado? E ia parar. Aí eu, ah, não vou mais não. Aí depois fui trabalhar numa gráfica. Não fiquei nem duas semanas, véi. Falei, véi, minha onda é... É música meu, hein? Em São Paulo eu já passei uns maus bocados também, de lance de grana e tal. É, véi. Mas, véi, se você não confiar no que cê faz, negão... Qual foi o pior momento de grana que cê passou aqui em São Paulo? Falei, caramba, véi. Eu tô passando por isso mesmo. Vou contar isso agora. Nem minha família sabe. Se souber, pai... Minha mãe, graças a Deus, tem... É funcionária do Estado. Meu irmão tem... É empresário e tal. Mas eu não conto minhas paradas. Algumas, né? Véi, eu comecei a almoçar salgado de 50 centavos na época que era. Eu falei, véi, não tenho dinheiro nem pra pegar uma condução, mano. Eu... Aluguei um quartinho. Uns amigos meus me ajudaram. Daniel e a Cléia. Aluguei um quartinho pra poder fazer minhas gravações. Bem simples, véi. E aí eu não tinha grana pra ir pra esse lugar que era afastado da casa que eu morava com minhas mulheres, do apartamento. Aí eu ia andando, mano. Chegava lá, não tinha dinheiro. Quanto tempo que ia andando, véi? Dava uns 25 minutos. Andando pra ir, pra voltar. E aí batia a fome. Tinha que comer salgado de 50 centavos, véi. Comia dois salgadinhos ali. Até conseguir cliente pra gravar. Aí eu gravava 50 contos, 100 contos na gravação, véi. Só pra me manter, né? Foi um... Muito difícil, né, véi? Pô, você é doido. Pesado. E entre outros, né, véi? De ficar mudando de um lugar pro outro e tal. Uma parceria, sociedade que não dava certo. Antes da pandemia eu saí de uma sociedade que não deu certo. Eu tava sendo enganado e tal. Aí eu... Véi, vou vender tudo. Essa parada não é pra mim, não. Aí comecei a anunciar meus equipamentos todos, que eu ia parar mesmo, pai. Que eu gosto de cozinhar, tá ligado? Falei, vou trabalhar com cozinha, véi. Vou montar uma parada pra mim, uma petiscaria, sei lá. Ainda vou montar. É um projeto aí pra novembro, dezembro. Aí eu vou vender tudo. Aí parece que Deus tocou meu coração e tem uma cantora que eu gravava. Ela me procurou. Ela, sura, eu tô tentando falar com você e tal. Isso no início da pandemia. Tentando gravar com você, porque eu não quero gravar lá na produtora que cê tá. Porque eu não gostei de ir lá e tal. Falei, vamos gravar ela. Eu quero doze músicas. Aí eu comecei a gravar ela. Véi, no início da pandemia ela salvou minha pandemia, pai. Cê é doido, né? Eu tava com muito show. Na época eu tava tocando com o Tchacabu, aqui em São Paulo. E aí cancelou tudo, negão. O Tchacabu, cheio de data, de formatura, de casamento. E aí a pandemia veio, cancelou tudo. Cancelou minhas gravações também que eu tinha por fora. E aí essa cantora Vitória meio que salvou, velho. Mas aí eu fui trabalhando, velho. Divulgando, gravei o rasta. Comecei a fazer o trabalho, né? Mas 80% dos cantores pararam de produzir. Porque não ia ter show, né? Uma queda grande da porra, hein, velho? Foi. E se o cara tivesse muito débito na época, já era. Tivesse devendo aqui e ali, cê é doido. E eu na onda de pensão, pai. Pago pensão e já entro em desespero, né? É doido, velho. Mas graças a Deus a gente passou dessa, velho. É complicado, velho. Tô com saúde, tá? Mas, velho, acho que a melhor coisa que tem é você viver de música, velho. Cê é doido. Cê é bom demais. Hoje, graças a Deus, tem meu escritório lá, velho. Pago minhas paradas. Tem o meu canto, onde eu gravo. A hora que eu quiser, quando eu quiser. Então, é muito complicado essa questão de sociedade e parceria. E falando sobre São Paulo também, até as pessoas têm um... Hoje eu vejo esses comentários direto. Eu fico puto quando eu vejo a galera. Ah, velho. São Paulo é por ilusão. Não é que é ilusão, velho. São Paulo tem seus benefícios, seus benefícios. Cê vai bater sua laje, pai. Eu mesmo sou que tudo que eu tenho é só agradecer a São Paulo. Se eu estivesse na Bahia, eu não teria como ter nada disso, não, mano. São Paulo ensina, ligão. E aqui cê chora, é a verdade, né? É. Filho chora e mãe não vê. A galera, tipo, eu vejo, ah, vai pra São Paulo pra quê? São Paulo não é assim, não. Vai de pessoas e vai saber os seus esforços também, velho. Cê é doido. Vai do esforço, porque o cara me trouxe pra cá, meu amigo. Falando, a banda só falta tecladista, velho. Vem pra cá que a gente tem show pra fazer. Quando eu cheguei, a banda só tinha o tecladista que tinha chegado. Cê é doido. Tecladista e o cantor, velho. Aí a gente trabalhava pra pagar o aluguel, velho. E malmente comer, que às vezes não tinha. Aí eu comecei a fazer forró de um barzinho. Exatamente. O cantor me chamou, cinco, seis horas de forró. Mas ao menos todo final de semana eu tinha meus 400, 500 conto no bolso. Aí comecei a melhorar, né? Eu falei, velho, vou fazer a galera ficar me conhecendo. Pra poder hoje, graças a Deus, velho. Muita gente me conhece. É, porque a maioria da galera quer que as coisas aconteçam, mas fica parada no tempo ali. Não vai, não. Cê tem que correr atrás das coisas, velho. Tem que correr, velho. E é a renúncia, né? Renúncia. Cê pode ficar em casa, acomodado. Cê pode. É. Né? Vai saber de você. Vai de você. Mas eu fui pra cima, pai. Então, velho, eu não gosto de me acomodar. Oxe, velho, agora não, agora eu tô preguiçoso pra caramba, acordo 10 horas. Mas antigamente, pô, eu ia dormir, eu ia trabalhar no outro dia, que eu trabalhava das 10 da manhã, das 10 da noite. Oxe, pra fazer vídeo eu ia dormir 4 horas, 3 horas da manhã. Nem dormia direito. Nem dormia direito não, velho. Mas eu falei, não, vou fazer isso aqui porque lá na frente vai ser melhor. Hoje em dia não. Aí você foca aqui que você consegue ver. Hoje em dia não, hoje eu fico suave. No dia que eu não sei o que eu quiser fazer vídeo, eu faço. Tem as publicidades. A galera, hoje é um mercado que tá forte, mano, é o mercado da internet. E tem uma parada que eu não trabalhava, que eu trabalho hoje em dia, é o Instagram. Antigamente eu não gostava de Instagram. Hoje em dia é só o YouTube, né? É, agora eu tô trabalhando no Instagram, até que tá crescendo. Eu tenho 14 mil seguidores, tá bom demais, mano. Tá bom. E aí já era, velho, tá duro. Mas o YouTube sempre foi forte, a galera sempre te deu moral. Assim, o que eu vejo, né? É, a galera aí. Principalmente alguns cantores de raça e radeira, você é doido, a aventura, por exemplo, sempre me deu uma atenção da porra, velho. Tipo que eu não conhecia ninguém, né? Eu comecei, eu dei um tiro no escuro, eu não conhecia ninguém que cantou de música assim. Mas tem que meter as caras, velho. Vá pra cima, não pode ter vergonha. Eu mesmo tô quebrando aqui minha vergonha, velho. Certo. Falei, pô, velho, MS me chamou, não posso recusar não, velho. Vai ser tímido mesmo, velho? Muito. É, dá. A galera me cobra, velho, faz os stories, você tocando, faz live, faz isso. Mas tem que fazer, pô. Aí eu comecei a me soltar mais, né? Mas tem, mas eu também sou tímido pra caramba, pra sair na rua, tipo, gravando e Deus é mais, eu saio nada, velho. Mas, tipo, tem que perder, velho, que hoje em dia é o que tá exigindo do artista, velho. Tá exigindo, vejo muitos cantores aí que se fez na internet, velho. Terri, por exemplo. Terri, você fez, mas a carreira dele se popularizou bastante na internet e hoje em dia ele trabalha tipo como influência, como cantor, né? É, porque tem as publicidades, tem as paradas todas aí e a parada é só crescimento agora. É, a parada agora é. Só crescimento. Porque a mídia digital cresceu demais, você vê que o rádio hoje em dia já foi rádio. Já foi. Dão Ventura estourou com o passinho debochado e não foi de programa de televisão de rádio nenhum. Nenhum. E antigamente o bonde foi pra vários, tá ligado? Pra você ver, velho, que hoje a internet é a força do mercado, velho. O cara fez um show, viu o vídeo lá, é até... Chega até a arrepiar, velho. Eu vejo, cê é doido que... É perseverança e ele sempre vem com as mensagens positivas, não desista, tem que ir pra cima porque uma hora... Uma hora vai dar certo. E engraçado que Dão Ventura estimula um monte de gente que tem... Um monte de cantor, velho, que tava aí parado, precisava que não estourar mais e tal. É, pô, porque às vezes cê tem um computador. Pô, velho, não precisa nem ter um teclado, negão. Hoje em dia o que mais tem na internet é loop de arrocha, de piseiro, de funk, de tudo que cê quiser. Microfonezinho, pá, plaquinha, já foi. Cê pode explodir pro mundo ali. É que, velho, o bonde, como eu falo muito sobre história de cantor, que as histórias assim, pô, me dá uma motivação, porque a maioria dos cantores veio de baixo. Tava assistindo um podcast de bonde do Gato Preto mesmo, falando, caramba, o cara veio de baixo, veio ralando pra caramba, ele começou a fazer os bagulhinhos só no computadorzinho ali e deu certo. Tava assistindo, ó, o negócio é, os maiores produtores hoje de funk começou só com computador, velho. Os caras nem teclado tinha, era só com teclado do PC, né? E aí, e a maioria das vezes a galera chega lá no Direito e diz, ô, Emerson, me dá uma ajuda, tal, velho. Eu chegando lá no canal e dando uma lua pra você, não vai girar, velho. Você tem que ter alguma coisa pra apresentar, você tem que ter alguma parada pra apresentar, se não tiver, o público... Não é isso, velho. Tem que ter conteúdo, né? Tem que ter conteúdo. E a maioria das pessoas tem, por exemplo, 100 seguidores lá no Instagram. Ah, velho, eu não vou fazer live aqui não, porque eu tenho poucos seguidores. E cê canta no banheiro pra vocês só, velho. É, cê não tá gastando nada pra meter as caras ali. Três ou quatro pessoas que tiverem assistindo já é um público, velho. Verdade. É complicado, mas é isso aí, mano. Vamos que vamos, velho. Já te agradeço e vamos botar aquele projeto lá pra frente. Ih, já era, velho. E aí, Emerson, que do nada cê me procurou pra fazer o... É, eu vou chamar... Porque, tipo, é bom... Mano, fala pro seu irmão pra não esquecer, não, velho. As portas lá do estúdio tá abertas pra vocês. Eu vou falar pra ele lá, porque nós vamos gravar. Véi, deu um trabalho da porra pra nós gravar essa questão de registrar música, velho. Tá dando um ótimo, velho. Eu já tenho mais de um mês lá tentando registrar esse negócio. Registrar ou editar? É, eu tô me afiliando lá ao BC aí, tá dando um novelzinho aí. Ah, pra editar. Porque registrar, velho, eu nem registro. Eu mando pro meu e-mail quando eu termino de fazer. Que já fica o registro da data e do horário, entendeu? Mas já pode subir a música pro tipo... Pode, mas aí cê tem que editar, pô. Porque a editora que recolhe, né? Então eu vou soltar essa música assim, mano. Mas é isso aí, mano. Só te agradeço mesmo aí. É isso aí. E tamo junto. Satisfação, velho. É nóis. Valeu mesmo e... Valeu, Emerson. Só te agradeço. Vamos que vamos. Valeu, galera. Falou, rapaziada. Tamo junto aí e é nóis.